Se você ama Deus, não passe esse vídeo. Receba essa oração para abençoar a sua vida pela fé. Antes de falarmos com Deus, já clica nesse coraçãozinho, começa a me seguir, faça aqui o seu pedido de oração. Deus querido, soberano, de poder e de graça, visita os seus filhos amados aonde eles estiverem agora, com o refrigério, com a calmaria, com a bonança, com o teu poder transformador, libertador. Senhor, aquieta essa alma, meu Pai. Traga a resposta, a revelação, o teu favor. Nós te damos graça por tudo que tens feito, por toda sorte de livramento, de escape, pelo pão de cada dia, por escrever o nosso nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, cobre essa vida preciosa com o teu sangue agora. Envia o teu socorro, a tua provisão, ó Pai das luzes. Pai, sustenta ela sobre um rochedo, coloca ela debaixo das suas asas. Cobre com o teu manto, meu Pai, no teu esconderijo, no teu abrigo, debaixo das suas asas. Ah, Deus, que sobre essa vida, essa casa e toda a sua família, nenhum mal venha a suceder, praga alguma possa chegar até a sua casa. Em nome de Jesus são tantos, meu Pai, que estão aflitos, deprimidos, ansiosos, precisando, necessitando de uma intervenção divina, sobrenatural, do teu toque, meu Pai. Tem gente que está aguardando, desejando por um filho, quer construir uma família. Outros, meu Pai, precisam da tua bênção para a vida sentimental, amorosa, o seu relacionamento que está indo de mal a pior, mas nós declaramos o teu favor, portas abertas. Creia, o melhor de Deus está por vir. Senhor, restitui. Traz de volta o primeiro amor, o início de tudo, uma fé eloquente, meu Pai, para eles despertarem, avançarem, prosseguirem para o alvo e romperem nessa vida, dando a volta por cima e crescendo a cada dia mais e mais. Prospera as mãos deles, Senhor, para conquistarem, meu Deus. Aonde tocarem, venham ser bem-sucedidos. Milagres venham acontecer, o teu favor venha fluir. Espírito Santo, faça a tua obra. Aonde chegar a minha voz, que a tua luz se manifeste, que haja luz e toda treva seja dissipada, todo encantamento, toda feitiçaria, toda praga, todo olho grande, todo mal-estar, toda dor no corpo, enfermidade, vão embora e não voltem nunca mais. Em nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo o teu cuidado. Abraça essa vida, renova as suas forças, levanta ela, coloca de pé, entrega, meu Pai, uma revelação, um direcionamento, meu Pai, para eles começarem a colocar em prática, dê sabedoria para tomarem decisões e terem atitudes acertadas, alinhadas com os céus, meu Pai. Faz a tua obra, glorifica o teu nome nessa história, meu Pai. Que o seu testemunho venha louvar e engrandecer o nome do Altíssimo pela fé. Que elas venham representar o Senhor, que elas venham se entregar de todo o coração diante de ti e o Senhor possa promover a calmaria, o alívio, a paz que excede a todo entendimento e o favor divino. A partir de hoje, venha te seguir, te acompanhar por onde você foi passar. Que Deus te abençoe. Se você toma posse dessa oração, escreve aqui, assim seja pela fé. Começa a me seguir, você vai compartilhar com no mínimo três pessoas essa oração, tá bom? Que Deus te abençoe, graça e paz.